Olá, são 11 horas e 4 minutos, estamos de volta com o TBC Agora. E agora a gente fala que ontem à noite 50 fiscais foram para as ruas de Goiânia para dar cumprimento ao decreto municipal que estabeleceu horários de fechamento para bares, restaurantes às 11 horas da noite e para as distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência às 8 da noite. Ainda nos primeiros minutos do trabalho, os fiscais multaram duas lojas de conveniência no setor Bueno. A multa é de 5 mil reais. Durante a fiscalização, a equipe encontrou também um bar clandestino que funcionava nos fundos de uma loja de roupas no setor Marista. Dos seis locais vistoriados pelos fiscais na capital, cinco foram multados. E agora a gente muda de assunto para falar que o governo do Estado antecipou para esta sexta-feira o pagamento da folha de janeiro dos mais de 160 mil servidores. Segundo a Secretaria de Economia, vão ser destinados à folha salarial deste mês mais de um bilhão de reais, incluindo os encargos. O governo destaca que apesar dos impactos econômicos causados pela pandemia, o compromisso é continuar mantendo a quitação do pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado. E o dólar subiu mais uma vez ontem e mais um dia de volatilidade no mercado financeiro. A Bolsa de Valores teve uma alta forte depois de seis dias seguidos de queda impulsionada pela Bolsa Norte-Americana. O dólar comercial encerrou nesta quinta-feira vendido a 5,43 reais com alta de 0,53%. No mercado de ações, o índice Ibovespa da B3 fechou aos 118.883 pontos com alta de 2,59%. O aumento de valor da moeda americana foi influenciado pelo fim de mês, quando investidores que aplicam em ações compram moeda para se proteger de prejuízos. O TBC agora fica por aqui. Daqui a pouco eu estou de volta ao meio-dia com o TBC Notícias para você. Não sai daí, eu volto rápido. TBC Notícias para você.